O que aconteceu quando mudaram de lugar e ele teve que se virar sozinho? Está tudo aqui. Vem cá, Carlita. Tira. Combata dele. Quero ter uma conversa com você. Que conversa? Vamos lá em cima, vem. Vem, Santos. Eu? Pode. Vem. Vem, Santos. Enfrente com calma a verdade. Está bem? Aqui você tirou dez. Fez sozinho ou copiou do seu primo? Vem bem, Carlita. Eu demorei muito tempo para conseguir as suas provas. Estão aqui, na minha frente. Responde. Você fez sozinho ou copiou do seu primo? Sabe o que eu acho, Tito? Você fica quieta. Por favor. Então, Carlita. Eu colei nele. Tá. Esta aqui é a prova do mês passado. A última que você fez. Isso. Olha aqui, Zanduza. Zero. Tirou zero. Você colou do Zezinho? Não. Quer dizer, então, que você tirava a nota alta quando você copiava do seu primo? Isso? Carlito, você disse que na prova, quando você fez o exame, você se sentiu mal, você teve um problema qualquer de saúde, né? O que é que você teve? O que é que você sentiu? Fala. Você não teve nada. O Zezinho sentou longe. Você não pôde copiar dele. Foi isso ou não foi? Foi. Foi. Sou. A갑qui foi. Bom... Deixa eu levar isso pra diretoria. Eles me emprestaram. Eu tenho que entregar. Estou chateado, viu. Você enganou durante muito tempo, eu e sua mãe. Afinal, Carlito. Isso... Isso não é o procedimento de um menino correto. Eu estou muito triste com você. E eu também tô triste com o senhor. E no ano que vem, eu vou tirar zero à vontade e não vou nem me incomodar, tá legal? É, pera aí, Carlito, que isso? Claro que vai se incomodar, um bom aluno se incomoda, é claro. Eu não sou um bom aluno, tá legal? E você também não é um bom pai. Você vai largar a gente, né, pai? Você vai.